A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre a falta de mão de obra qualificada no mercado. O Mato Grosso é uma potência e vem se destacando em diversos setores da economia, mas encontra constantemente falta de pessoas qualificadas para exercer diversas profissões, diversos serviços. Vamos entender um pouquinho desse cenário com a especialista em gestão de pessoas e também em comportamento humano, Jéssica Luiz, que já está aqui na nossa bancada. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito feliz aqui em poder contribuir com vocês nesta tarde. Em setembro, agora, teve uma pesquisa aí que já apontou cerca de 4.410 novos postos de trabalho e uma dificuldade tremenda, Jéssica, para encontrar pessoas qualificadas. O que é que está acontecendo? Recentemente teve a feira de empregos também que foi feita pelo Senai. Sim. Estava presente lá e rodou mais de mil pessoas ali naquele evento. E a gente viu muita gente desempregada. E, em contrapartida, a gente também via muitas empresas ofertando trabalho, né? E aí, a gente também, se a gente quer dessa área de gestão de pessoas, a gente fica se perguntando o que que acontece, né? Por que as pessoas não aceitam essas vagas? Lógico que existe todo um contexto, né? Do desemprego. Mas o que eu tenho conversado bastante com pessoas da área mesmo ali, naquele dia, troquei bastante figurinha ali, entendendo qual era a dificuldade deles, né? Para eu entender também um pouquinho o que que eu podia mudar, o que que a gente podia fazer. O que que eu vejo? Depois da pandemia, com a pandemia, na verdade, a forma das pessoas trabalharem mudou, mudaram. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou, deu aquela virada de chave para muitas pessoas. Sim. E aí, criou-se a informalidade, os trabalhos informais. As pessoas tiveram que se virar. As pessoas tiveram que se virar. Muitas empresas fecharam as portas, pessoas que estavam ali na sua estabilidade financeira. Aquele momento ali desmoronou. Sim. Mas as vagas operacionais, elas ainda existem, né? Que é a grande massa. Quando você vai para essa estatística aí, você consegue perceber que a grande massa ainda são vagas operacionais. Sim. Né? Indústrias, como temos muitas indústrias aqui. Por todo o Maturúcio. Construção civil tem muita também. Crescimento por gente também. Crescimento também está em alta. Não parou de estar em alta, né? Tirando aquela fase ali pós-copa. Mesmo durante a pandemia. É. Mesmo durante a pandemia. Mas durante a pandemia ainda teve essa alta. O que que eu consigo perceber? As pessoas conseguiram ganhar mais dinheiro fora do CLT. Né? E aí isso abriu a mente para algumas pessoas. Opa, peraí. Eu vou passar oito horas por dia ali naquele local. Às vezes trabalhando braçal. Né? Um trabalho que é um pouco mais puxado. Tenho que seguir ordens. Tenho que seguir processos, procedimentos. E aí quando eu vou para um informal onde eu faço meu horário. Eu sou meu próprio patrão. E toda aquela coisa toda do empreendedor. Ele fala, pô, ganho mais assim. Porém, entretanto, todavia. O empreendedorismo ele não é tão simples assim quanto as pessoas. Imagina. A gente tem até tratado sobre isso com alguns especialistas nessa bancada. Você sabe disso. Então não é tão simples assim. Eu abri meu negócio e no dia que eu quiser eu vou. Não, não é. E aí quando essa pessoa vai passando o tempo. O que acontece? Ela quer voltar para o mercado. Porque ela deu de cara com o empreendedorismo. Viu que não era fácil. Porque ela tinha que trabalhar dobrado. Até mais do que se ela estivesse trabalhando. E muitas vezes ela não vai ter. Um mês vai ser muito bom. Outro mês não vai ser tão bom. Assim. E ela que tem que acordar cedo e ir. Porque senão não vai ter ninguém falando para ela. Ó, você tem que melhorar. Eu sou performance. Preciso que você dê mais gás aqui. Não vai ter ninguém falando isso para ela. É ela por ela mesma. Aí muitas vezes ela volta para o mercado. E aí já passou dois, três anos e ela está parada. E aí os recrutadores eles vão querer entender. Tá, mas por que você ficou esse tempo aqui sem trabalhar? O que aconteceu no meio desse caminho aqui que você nunca mais trabalhou? Porque a gente precisa fazer uma leitura ali. Porque tudo bem que a gente tem muitas vagas. Mas a gente também precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Não é assim. E aí tem essa questão que a pessoa não aceita o que é ofertado. Porque ela acha que na rua ela vai fazer mais. E aí fica aquela briga ali. Na minha visão eu vejo que muito é isso. Depois da pandemia a gente teve um outro tipo de comportamento. As pessoas se comportam de uma forma diferente pós-pandemia. A forma de pensar, a forma de agir com o dinheiro. Como ela entende o que é profissão. Futuro, plano de carreira. E Jéssica, dentro ainda desse teu raciocínio, pegando uma carona na tua fala. A gente observa também que os salários ofertados por boa parte das empresas também não são tão atrativos assim. Inclusive tem internautas que viram e mexem e entram aqui nos nossos assuntos comentando. Eles são muito participativos com isso e continuem. Então eles sempre comentam isso. Que às vezes o salário não é atrativo. As empresas não teriam condições de de repente melhorar esses salários. Ou não sei, talvez agregar mais benefícios. Como é que está esse cenário aí para as empresas? Então, geralmente para esse segmento que é um nível mais de operação mesmo. A limão na massa. Você sempre vem o combo. Salário mais benefícios. As pessoas querem benefícios. As pessoas querem ser beneficiadas. Pô, eu não vou só trabalhar e não ter nenhum benefício. Então a maioria das empresas oferecem esses benefícios. Tem empresas que não tem? Tem. A gente não pode falar que isso não existe. Mas a maioria das empresas tem benefícios. E benefícios bons. Só que o que acontece? Hoje o jovem, principalmente, ele quer um resultado imediato. Então vamos supor. Quando o seu pai ou o meu pai começou a trabalhar. Eles não começaram com grandes salários. De jeito nenhum. Eles começaram ali na base. Muitas vezes é uma produção. Na obra. Era aquilo ali. E eles foram construindo. Só que hoje a nossa juventude, ela é uma juventude que ela, o tempo inteiro ela se compara. Porque a internet, ela está ali. Para mostrar que você consegue ganhar milhões pelo YouTube. Que você pode ser o influenciador no TikTok e ganhar 10 mil por mês. E assim vai. E você fica naquela eterna comparação. E você não quer se sujeitar. A de repente ganhar um pouco menos. Exatamente. Porém, você não... O que as pessoas olham? Elas só olham hoje. Eu preciso pagar os meus boletos, as minhas contas, os meus compromissos hoje. Só que amanhã... E amanhã? Como que você vai se estabilizar profissionalmente? Quando a gente fala de ter uma profissão. A profissão, ela vai começar na base. E muitas vezes, as pessoas não são qualificadas. Elas não têm nenhum segundo grau completo. Como é que eu vou querer um resultado diferente? Fazendo tudo o que todo mundo faz. Não tem como. Essa conta não fecha. Então, a maioria das pessoas que eu me deparo. E muitas vezes eu recruto. Elas... Quando a gente vai conversando ali. O que você busca para o seu futuro? O que você está buscando nesse momento? A primeira coisa que elas falam assim. Ah, eu quero crescer. Eu quero me desenvolver. Aí você faz a segunda pergunta. E o que você está fazendo para isso acontecer? Eu sou muito... Eu acho que assim... Eu faço... A minha entrevista, ela vai contra a maré. Porque eu não posso deixar que aquela pessoa que sentou na minha frente... Eu não agregue valor para ela. Então, assim... Como recrutadora, eu preciso agregar valor para aquela pessoa. Mesmo que ela não feche a vaga que eu estou precisando. Mesmo que eu não fique com ela. Ela vai sair, pelo menos, com um estalo na mente. Falar assim... Peraí, eu não posso ficar mais assim. No mínimo, eu preciso despertar isso nela. É. E era justamente isso a pergunta que eu ia te fazer também, sabe? A pessoa que ela está... Ela quer voltar para o mercado. Ela quer ter o salário dela. Ou seja, ela tem esse plano de... Essa intenção de crescimento. Que é até apontado para você nas entrevistas. Eu ia perguntar justamente isso. Qual dica que você dá para essa pessoa? Ou o que ela precisa para ela fazer para que ela se aprimore cada vez mais? E esteja, por fim, apta a esse mercado de trabalho sedento por pessoas qualificadas? Sim. Hoje, nós precisamos usar a internet ao nosso favor. Então, o que eu vejo? Nós temos uma gama de cursos gratuitos espalhados pela internet. Imersões pela internet. Tudo de fácil acesso. Porque se eu consigo baixar o meu aplicativo para assistir um vídeo aleatório. Que vai só consumir o meu tempo. Eu tenho como baixar um aplicativo, por exemplo, lá de um curso. Porque como que eu consigo fazer isso? Eu não consigo fazer outra coisa. Né? Eu sei que tem muitos contextos familiares ali. De falta de recurso mesmo. De falta de conhecimento. De escassez total. Tem, Ana. Às vezes você fica assim, cara. Poxa, é uma pessoa boa. Tinha tudo para dar certo. Mas você vê que o contexto familiar dela é todo destruído. Acontece muito. Tem isso. Isso interfere. Claro que interfere. Porque não tem como, por exemplo, um jovem de 18 anos. Que está buscando o seu primeiro emprego. Que está buscando a sua primeira oportunidade. Não terminou o segundo grau. Não tem uma base familiar forte. Pais totalmente desestruturados. Eu não falo nem de separados. É um outro tipo de estrutura. Esse rapaz, essa moça... As empresas vão ter... Vai ser muito difícil ele alcançar um resultado diferente. Mas não é impossível. Porque ao mesmo tempo que a gente vê essa realidade, a gente vê muitas pessoas que estão nessa realidade e mudam ela. As empresas, Jessica, dentro dessa ótica, elas não teriam que ter, então, um olhar diferente? Ora, se você tem um jovem que está nessa situação e aí ele busca justamente um emprego para sair dessa realidade da família e para conseguir terminar um estudo ou um curso, elas não teriam que justamente apoiar essa pessoa? Hoje a gente tem vários programas, né? Tem o Menor Aprendiz, Jovem Aprendiz. Tem uns que falam Menor Aprendiz, Jovem Aprendiz. Que dá esse acesso. Hoje, antigamente, o Jovem Aprendiz, ele finalizava com 18. Hoje ele já se estende até os 22. Então, tem muita gente que começa... Eu vejo vários exemplos, tenho exemplos. Eu sou um exemplo de Jovem Aprendiz. Comecei como Jovem Aprendiz no departamento de RH. E eu tinha 14 anos na época. E aquilo ali foi a minha escola. Aquele um ano, eu não pude ficar mais porque eu era menor. Só podia ficar um ano na minha época. Aquela foi a minha escola. Para eu conseguir a minha outra oportunidade. E assim vai. Só que eu me sujeitei, né? Porque eu ganhava sabe quanto? 150 reais por mês. E eu fazia miséria com aqueles 150. Mas eu me sujeitei àquilo. Hoje, muitos não querem se sujeitar. Mas esse é o pontapé. Não quer dizer que você vai morrer. Lembra do imediatismo? Ele entra ali e ele acha que ele vai morrer ali. Não, aquilo ali é um pontapé para você ter uma profissão. Para você entender o mercado ali. Você fala assim, eu gosto de logística. Opa, eu gosto de financeiro. E aí você vai entendendo o que você gosta. Porque com 18 anos, o nosso nível de autoconhecimento ainda é baixo. É, não é tão confiável. Então você acha que você quer alguma coisa. Mas quando você se vê ali fazendo uma função, você fala assim, você se encontra. Então muitas vezes, esses programas são ótimos para isso. Eu acho muito válido. Dentro de onde eu trabalho, a gente tem exemplos que começaram como o Jovem Aprendiz e hoje estão em outros cargos. Mas você precisa querer se sujeitar muitas vezes a ganhar menos, a começar um pouquinho ali mais embaixo. Para você depois crescer. E se a gente não tem uma estrutura que vai te dar esse apoio para você só estudar, você vai precisar fazer algo diferente. É. É. Senai. Senac. Tem vários cursos gratuitos. Tem várias instituições. Oratória. Tem bastante. Nossa, tem muito. O próprio, vou citar aqui o Sebrae, né? Sebrae. Tem vários cursos ali que são realmente gratuitos. Presencial. Online. Então assim, hoje não é uma desculpa para você não se qualificar. Jéssica, a pessoa que ela vai passar por uma entrevista ali junto ao que a gente chama de RH, né? Chama de RH, mas a pessoa ali vai passar por essa entrevista ali, vai passar por uma entrevista de emprego. O que é que mais reprova os candidatos? E ainda, quais dicas legais que você poderia dar? Eu digo a nível de postura mesmo, eu digo a nível de comportamento que a pessoa deve se ater. Principalmente na hora de uma entrevista ali, na busca de um emprego. Eu acredito que, primeiramente, a gente precisa sempre fazer um review de onde você está indo, né? Se eu estou indo fazer uma entrevista de emprego no Repórter MT, sempre busca saber quem é o Repórter MT, antes de qualquer coisa. Porque, às vezes, você está indo num lugar onde você não se identifica em nada. É. Não são os seus valores, você não acredita naquilo, você... Gente, o que eu estou fazendo aqui? É tipo isso. Então, eu acho que, primeiro ponto, não é clichê, tá? Não é clichê você... Se tem um site, se tem uma página, se tem um Facebook, se tem um LinkedIn, entra nessa página e procura saber onde é que você está indo, primeiro ponto. Segundo ponto é a sua imagem. Não adianta falar que a imagem não importa. Gente, não é colocar a sua melhor roupa e de terno e gravata, não, não é isso. Uma pessoa com uma imagem adequada, indo para a entrevista de emprego em qualquer nível, Ana. Isso conta muito. Você estar bem apresentado. Por exemplo, eu tenho... Na indústria, por exemplo, quando ele está trabalhando, ele está todo no EPI, né? Máscara, bota e tudo mais. Com todos os equipamentos de segurança. Eu não preciso que ele seja uma pessoa toda arrumada, mas eu preciso entender que naquela imagem vai me passar uma organização, vai me passar um senso de limpeza. Tudo isso eu observo quando eu vejo alguém. Por mais que ela não precise estar toda aparamentada quando ela estiver ali no meu trabalho. Mas eu vou conseguir enxergar através da imagem dela, o que ela vai me passar. Se é uma imagem de uma pessoa organizada, se é uma pessoa limpa, né? Porque alguém gosta de trabalhar no ambiente sujo? Não. Não. Então, se eu estou assim... Lavem os cabelos. Imagina quem está te entrevistando, quem está buscando ali uma referência. Porque eu preciso olhar todos os detalhes. Eu não te conheço. Eu estou falando com a Ana Maria pela primeira vez. E a primeira impressão é a que fica. A outra pergunta é... Se interesse não só pela remuneração, mas pelo que você vai executar. Geralmente as pessoas perguntam assim... Eu geralmente pergunto. Eu faço essa pergunta. Você tem alguma pergunta? Ficou claro? Tem algum questionamento? As pessoas geralmente falam não. Ficou claro. Mas a gente nunca pergunta assim... Com quem eu vou trabalhar? Qual a expectativa de vocês para essa vaga? Ninguém faz o tipo de questionamento de... Quais trabalhos eu vou executar? Nessa vaga? Nessa função? O que é prioridade para vocês? E essas são perguntas importantes. São perguntas importantes. Porque geralmente as pessoas... Quando você fala assim... Você tem alguma dúvida? Ah, qual que é o horário de trabalho? Qual que é a minha carga horária? Que horas que eu vou sair? Qual que é o horário que a gente sai? Ou qual o salário? E aí eu entendo que o valor dela está ligado somente ao salário. E a hora que vai sair. Entendeu? Eu entendo que... Então esses são detalhes que as pessoas não se atentam. Mas eu entendo que para ela, salário é o mais importante. Então se qualquer 100 reais a mais para ela, vai levar. Ou seja, a empresa não vai ter confiança naquele futuro contratado. Ou eu não vou gastar minha energia com você. Porque eu sei que em qualquer momento, se alguém te oferecer uma oferta maior, vai te levar. Você vai sair. Porque o seu valor não é naquilo que você quer construir como profissional. É no quanto você vai ganhar. Então se você ganhou 2 e ali vai me pagar 2,5. Tchau galera, estou indo para o 2,5. Não importa se você construiu nada. Se você está no meio de um projeto que vai te dar frutos lá na frente. Não, eu estou ganhando mais, eu estou indo. Então são o tipo de perguntas ali que tudo a gente observa. E eu acredito que é uma... Que é a pergunta clichê. Mas que cada um pergunta de uma forma. Que é sobre se autoconhecer. O fato de você falar quais são as suas qualidades e seus defeitos, diz muito. Por quê? Porque se você não se conhece ao ponto de dizer no que você é bom, já é difícil. E no que você pode melhorar. Nós não somos compostos só de coisas boas. Existe alguma coisa dentro de mim que eu sei que eu preciso melhorar. Preciso ser franco, né? Eu penso em todas as esferas da vida. E, Jéssica, a pessoa, a empresa que está na intenção de contratar alguém, né? Que ela está ali precisando contratar alguém. Ela prioriza, geralmente, o que a tua experiência aponta? Ela prioriza, geralmente, aquela pessoa que traz um bom currículo ou aquela que também é bem indicada? Qual das duas situações as empresas priorizam, normalmente, na hora da contratação? Eu acho que depende muito da vaga. Eu acho que depende muito da vaga. E também do... Sabe ali do match? Porque, muitas vezes, você vai vir com um currículo muito bom. Já aconteceu da gente ter, assim, um currículo maravilhoso. Que você fala assim, cara, eu estou ansioso para essa entrevista aqui. Porque isso aqui eu acho que vai dar certo. E quando você conversa com ela, olho no olho, não é nada daquilo. Você fala assim, gente, alguma coisa está errada. Porque não está batendo. E, às vezes, você vai falar... E, muitas vezes, acontece. Olha, fulano não tem tanta experiência. Mas, assim, eu super indico. E aí, se você é aquela pessoa que só se atém às experiências, você fala, não. Não quero conversar. Mas, se você entende que, muitas vezes, a gente trabalha potencial e não experiência, você chama para um bate-papo e, às vezes, dá super certo. É 100%? Gente, nada é 100%. Nada. Por quê? Porque a gente só vai conhecer as pessoas quando a gente começa a conviver com ela. Então, eu posso achar ali um ouro como eu posso ser totalmente enganada. Lógico. Por isso que existe uma avaliação de perfil de comportamento. Porque não é que, quando eu faço avaliação de perfil comportamental, eu vou acertar 100%. Não. Eu vou minimizar o meu erro. É isso. Essas ferramentas que a gente tem hoje, como ferramenta de isque, que é onde eu atuo. E toda a vivência que a gente tem ali, estudos sobre comportamento humano, ela serve para a gente minimizar o erro na hora do recrutamento. Mas não quer dizer que eu vou acertar 100%. Eu fico muito feliz quando eu acerto. Eu fico... Acertei. Mas não é sempre assim. As pessoas mentem. E muito. Então, às vezes, ela vai se vender de uma forma, mas vai chegar lá na hora da convivência, na equipe, né? Quando você fala assim, adoro pessoas. Mas na hora que alguém chega para falar com você, acontece. E aí você fala, uai, mas você não falava que amava trabalhar em equipe com pessoas? Mas a equipe era eu mesma. É eu que você não entendeu errado. Você só vai saber na hora que a pessoa estiver lá com você. E, Jéssica, existe aí também um outro grupo de pessoas, a gente conversava um pouquinho a respeito, que é um pessoal que está mais antenado e procura ali desenvolvimento a longo prazo. Como que está isso no mercado hoje aqui em Mato Grosso? A gente tem esse grupo de pessoas, geralmente eles atuam ali mais na parte corporativa, né? Como é que está isso aí? A gente está em expansão, como é que está isso aqui? Está em falta também? Existem vagas disponíveis também nesses setores? Existem vagas. Nessa esfera, né? Existem muitas vagas nessa esfera, a régua aumenta um pouquinho mais, né? Não tem como eu falar que eu vou exigir um nível baixo para essas pessoas, porque geralmente são salários maiores, buscam cargos maiores, essa pessoa já vem se preparando ao longo do tempo e é justo, né? Acho super justo quando a pessoa já se prepara ali a longo prazo para quando surgir a oportunidade. Eu sempre falo que a gente precisa estar pronto para quando a oportunidade sair. Nessas esferas, o perfil mais valorizado é o técnico ou não? Ou a pessoa que de repente ela consegue ter ali um bom desenvolvimento, uma boa convivência? Porque algumas empresas também têm priorizado isso. Olha, eu coloco hoje que a gente contrata a parte técnica e demite por comportamento. Então, assim, a maioria das pessoas... O mundo ideal, vamos lá, mundo ideal é que a pessoa tem uma boa habilidade técnica e uma boa habilidade comportamental. Esse é o mundo ideal, só que muitas vezes a pessoa que ela é muito técnica, ela tem sim uma dificuldade quando chega na hora do comportamento, né? Porque ela focou ali, né? Então, assim, achar esse equilíbrio é você achar o cara ideal para você. Uma pessoa que tem boas habilidades técnicas e bom relacionamento. E comportamento não é só relacionamento interpessoal. Comportamento é caráter, é... Honestidade. Honestidade. Lealdade ali na fidelidade. A forma que você se comunica, né? O que eu falo, as pessoas entendem de fato o que eu estou falando? Quando eu falo, soa como? Soa agressivo? Soa que eu quero o quê? Passa a mensagem que eu quero dizer que você é nada e eu sou tudo? Né? É uma forma agressiva, não é? Como é que é? Então, comportamento vai além de relacionamento em equipe. Como é o cenário hoje, nessa esfera atualmente? O que a gente tem mais? As pessoas buscam mais parte técnica. Ela vai buscar mais parte técnica porque é o que eu preciso executar. E vão ser demitidas, viu gente? Aí, ela falou, tem que ter equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Só que, por exemplo, quando você vai chegar lá na ponta, você foi contratado e tudo mais. Você começou a parte técnica, às vezes você é um excelente profissional naquilo que você tem para executar. Mas aí, chega na hora do relacionamento, bate. E aí, você vai batendo, vai na trave. O correto é feedback, desenvolvimento. Plano de desenvolvimento individual, que é o famoso PDI. Você acha que as empresas precisam, de repente, investir um pouco mais nisso? Sim. Porque, geralmente, isso fica muito por conta do próprio profissional. Isso. Geralmente, a gente vê casos que a empresa tem ali um bom profissional, alguém extremamente competente naquilo que faz. Que precisa ser lapidado. Que precisa ser lapidado. E, no entanto, a empresa deixa isso meio que por conta da própria pessoa. E aí, elas nunca chegaram nela para dar um feedback e falar assim, olha, você precisa melhorar nisso. E o feedback, ele não é uma vez e nunca mais. Ou daqui seis meses. Ele é contínuo. Então, as empresas hoje, elas têm visto que isso dá resultado. Que bom. É difícil que o dono da empresa... Por isso que hoje se fala muito sobre cultura. Cultura forte, liderança forte. Cultura fraca, liderança fraca. A cultura vai determinar se aquilo vai funcionar ou não. E da onde vem a cultura? O que é cultura organizacional? Cultura organizacional são os hábitos, os valores, os costumes ali daquela empresa. E ela vem do topo. Então, ela vem do dono. Então, se o dono acredita nisso, provavelmente essa empresa vai traçar esse planejamento e vai conseguir. Se ele não acredita, é impossível não. Mas isso é bem mais difícil. Esse caminho do desenvolvimento humano vai ser um pouco mais lento. Porque isso não é valor pra ele. Entendeu? Então, isso é... As empresas estão cada vez mais agora buscando consultorias, imersão. Vai lá, fica três dias, leva o dono. Convence o dono aí da empresa a ficar ali aqueles três dias, aquela uma semana imerso ali naquele universo. Pra ele entender o quanto isso é importante. Por quê? É resultado? A empresa, ela quer resultado? De alguma forma. Só que o resultado é dado pelas equipes. Se eu tenho um cálculo se instaurado na minha equipe, eu não vou dar resultado. Então, por isso que a cultura é muito importante. Trazer essa cultura de feedback, cultura de treinamentos. Muitas vezes, o que que eu... Eu preciso de alguém assim, assim, assado. Pronto, achei. Achei o currículo perfeito. Aí, eu faço um recrutamento mal feito. Eu não treino essa pessoa. Eu jogo ela lá no setor e falo, se vira. E daqui seis meses, eu quero que ela me dê um super resultado. Não, vai conseguir. Aí, ela tem dificuldade, ela não sabe pra quem que ela recorre. Ela... Pra quem que eu vou reclamar disso? Pra quem que eu vou falar que eu tô com dificuldade disso? Eu não sei pra onde que eu vou. Aí, ela vai falando assim, ah... Ninguém tá me enxergando. Ninguém tá me vendo. Então, ela vai começando a se minar. É. E aí, o feedback é muito importante. Não são todas as pessoas que sabem dar feedback. Por isso que existem técnicas. E nem pedir, né? Pra isso. Importante também, só poder pedir. Eu sempre falo, ó... Ninguém falou com você, você vai em busca desse feedback. Porque é você que quer. Exatamente. Se a pessoa não tem essa cultura, você vai precisar... Fomentar isso. Fomentar isso pra ela de alguma forma. Nem que seja, oi, tem três meses que eu tô aqui. Passou o período da minha experiência. O que que você tem pra me dizer? Onde que eu posso melhorar? Né? Porque muitas vezes a gente fica só esperando, né? Que a pessoa, ah, mas ninguém me falou nada. Tá tudo certo. É, e não tá, viu gente? Não tá. Você precisa ir em busca. Porque é você que quer melhorar. Muito bem. Jéssica, a gente tá quase aqui já no final da nossa conversa. Mas eu não posso deixar você sair daqui. Sem passar dicas preciosas aqui pros nossos amigos que estão conosco. Sobre a... Como fazer um bom currículo. Fazer uma boa apresentação. Enfim, dar dicas importantes aí pra quem quer começar. 2024 diferente. Com atitudes novas e por que não emprego novo também. Bom, um currículo, eu acredito que ele precisa ser informações práticas. Onde eu olhe ali aquelas informações e consiga ter o que eu preciso. Então, nome completo. Onde mora. Qual a sua idade. Contato. Eu vou contactar você como? Por telefone, whatsapp, e-mail. Qual é a sua forma de contato. Um telefone de recado, acho que é válido. E as três últimas experiências, acredito que sejam o suficiente. Com nome do local, o tempo que você ficou. Não é assim? O que as pessoas... Principalmente as pessoas que pulam muito, né? De trabalho. Pois é. Esse negócio do tempo é complicado. É importante isso. Às vezes dá uma má impressão. Hoje isso tá sendo bem quebrado, tá? Isso é uma polêmica. É importante isso, eu acho. É importante, porém eu acho que não é fundamental, né? Porque existe um contexto por trás. É claro. Sempre colocar o tempo que você ficou naquele local e, de uma forma sucinta, colocar quais são as suas principais habilidades. habilidades que vão envolver aquele trabalho e habilidades de comportamento mesmo. O simples é sempre mais, é isso? O funciona, exatamente. Agora você coloca, eu tenho o objetivo de crescer nesta empresa. Aí você cria aquele textão, mas as informações básicas ali não tem. É isso. Pra mim é isso. Já viu aí, né? Dicas importantes pra que você possa começar 2024 de uma forma diferente. Esse é o nosso desejo. O primeiro deles, é claro, é pra que você fique bem informado. Portanto, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho. E claro, acompanhe as nossas notícias que são constantemente atualizadas. Para que você saiba de tudo o que está acontecendo. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Até mais. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais.